Comprei um lança pra baforar com ele, em cima da laje eu sento o Kiko no dele Loca de L, eu faço um movimento, em pino de 4 ele empurra e joga dele Amigo, Kaique Sheik é gostoso Comprei um lança pra baforar com ele, em cima da laje eu sento o Kiko no dele Loca de L, eu faço um movimento, em pino...